Olá Damista, tudo bem com vocês? Sou o Demi Ferreira e vamos aqui falar um pouco sobre o Aurora de celular, o Aurora de celular o pago, tá? Acho que custa em torno de 15 reais aí, não é caro, tá? E aí temos novidades, tá? Eu não sei até qual versão tá aparecendo, tá funcionando certinho, parece que ele ia mexer nisso pra deixar mais versões do Android aí pra funcionar, porém acho que a 11, a 12 não tava funcionando e agora pode ser que está, não sei, tá? Mas vamos falar sobre a novidade? Então vamos aqui ó, você vai abrir a sua Play Store no seu celular e Aurora Draughts, vai escrever Aurora Draughts, tá vendo lá? Aurora Draughts, como vocês vêem ali em cima? E vocês vão procurar por esse aqui ó, esse aqui é o Aurora Draughts, que é o pago, o grátis, o demonstração é o de baixo, mas o que a gente quer é esse de cima, eu desinstalei o meu aqui pra poder mostrar pra vocês, tá bom? Vocês vão abrir ele aqui, lembrando, quem já tem o Aurora Draughts, não apaga, tá? Porque você vai perder a base que você tem, então eu aconselho você fazer uma cópia, dá pra você ir direto na Play Store e atualizar, mas eu aconselho fazer uma cópia, tá? Enfim, mas você pode atualizar direto, agora quem não tem você vai adquirir, você vai comprar por aqui, beleza, o que que eu vou fazer? É, parece, aqui tinha uma mensagem que falava que não era compatível com versões Android 11 e 12 e agora tiraram essa mensagem, então eu acho que já, já deve ter resolvido, tá? Não sei, não consigo afirmar, vou instalar aqui pra vocês, mostrar como que faz a instalação certinho, vocês viram, cliquei em instalar, já vai instalar, no caso comprar, vocês compram, tal, e aí vai instalar meu Aurora, então eu vou mostrar o passo a passo pra configurar ele de novo, vou fazer junto com vocês aqui, abrir, já tá abrindo aí o nosso Aurora Draughts e abriu desse jeito, tá vendo? E o que que eu tenho pra falar pra vocês? Duas atualizações legais, foi o que eu percebi e o que eu acho importante de mudança, né? Que ele colocou o tão sonhado importador de PDN, então agora é possível importar PDN, vamos ver aqui ó, nessa opção, a gente vai ver aqui agora ó, só pra vocês verem que já tem a colar PDN, como que vai ser isso? Deve ser partida por partida, porém, você baixa um PDN de um jogo seu, lá, jogado, daqui a pouco a gente vai fazer aqui, né? Do jogo jogado no PlayHawk ou no Lidraughts e vai jogar aqui, enfim, vamos lá dar uma olhada, o que que a gente tem que fazer? Abriu, já é bonito, né? Esse tabuleiro madeira aqui, eu já acho bonito, não agride os olhos, é bem legal, só que eu gosto do do Lader, que é aquele verde e amarelo assim, e aí pra gente ir na opção de trocar, a gente viria, acho que nessa opção settings, clica aqui na folhinha branco, settings, conseguem perceber ali, e aí você selecionaria o tabuleiro, né? Ó, board, percebe? Board, nós vamos clicar no lado aqui, só que não tem nada, então o que que a gente faz aqui primeiro? Então o primeiro impacto que a gente fazer é baixar as peças, nós vamos aqui em, na folhinha de papel, e vamos, não folhinha de papel não, perdão, nós vamos aqui na pastinha, vamos clicar na pastinha, agora nós vamos clicar na pastinha de novo, essa aqui, vamos clicar na pastinha, e aqui já tá fácil aqui ó, download bases, nós vamos clicar no download bases, e o primeiro ponto é o que? É tudo ok, tá? Start download, o que que tá aqui ó? Primeiro gráficos, então nós vamos baixar os gráficos, pra gente mudar o tabuleiro se a gente quiser, tá? Então vamos lá, Start, está fazendo, você espera, 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 até aparecer Done, que seria fechado, ó, tá baixando tudo aqui? Tô fazendo com vocês aqui, é, eu desinstalei o meu, e eu fui meio burro, porque eu desinstalei, eu perdi a base que eu tinha no celular, mas, 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 eu consigo pegar do computador depois, e aí eu jogo aqui, fica tudo certo, mas eu perdi o que eu tinha, eu tinha coisas interessantes aqui, que era coisa de momentos que eu lembrava, que eu falava assim, ah, ó, Done, apareceu o Done aqui, o que que eu vou fazer agora? Já baixou os gráficos, agora eu quero baixar a base brasileira, e eu vou clicar aqui, e vou alterar pra Brasília, Brasília, bases, e Start download, vai começar tudo de novo, ele tá fazendo aqui, olha o processo fazendo aqui, aí começa a correr o processo aqui, tá vendo? E espera aparecer Done, vai aparecer Done aqui, por aqui, assim, igual o outro, então, aí, é isso aí, né, eu tinha umas coisinhas que eu lembrava e colocava nesse horóide celular, e agora eu perdi tudo, porque é coisa que eu nem sempre tô no computador, né, dificilmente eu abro o computador, só pra, às vezes, gravar um vídeo ou outro, porque não tem tempo pra isso, aí eu fico no celular mesmo, olha lá, Done, Extract, tudo certo, então, vamos, baixamos, agora, que que é o outro ponto que eu queria falar pra vocês? O primeiro ponto, é, que são dois pontos, né, que é o importar PDN, que depois nós vamos fazer, o, o, agora, o que eu queria fazer, é falar, é o... o segundo ponto mesmo da atualização, que eu acho que tá de graça aí, porque você já compra o aplicativo, e aí você tem direito a isso aqui, essa base, MTC, e me perguntaram bastante aí nos comentários, é, por bastante eu falo com mais frequência apareceram essas perguntas, que que é o MTC? Mind Training Calculum, treinamento de cálculo, o treinamento de cálculo do Lélio, eles colocaram aqui e disponibilizaram pra vocês, olha aí, o Lélio comercializava, infelizmente faleceu e tal, e pararam de comercializar, não sei o que houve, mas aí colocaram aqui e tá disponível, então vamos baixar ele, ó, MTC, Mind Training Calculum, acho que é isso que fala, é o treinamento de cálculo, e tá aqui, ó, vamos baixar ele, e tá baixando, tá baixando, tá baixando, e dorme, acabou, vamos voltar aqui, apertei pra voltar lá em cima, e agora o que que a gente tem que fazer, se a gente quiser ver, vamos ver a base primeiro, vamos ver a base primeiro, primeiro, não, primeiro, nós vamos voltar naquela parte lá, vamos clicar no olhinho aqui, no olhinho aqui, a gente vai pro tabuleiro, não vai, então a gente tem que clicar em voltar mesmo, clica lá em voltar, que o olhinho é só pra ver uma partida, então a gente não vai abrir, a gente clica em voltar lá em cima, então vamos lá, eu vou mudar a característica que eu falei, agora dá, ó, a folhinha, settings, board, a gente clica ali na setinha agora, tem os gráficos, e eu gosto desse later, vou mostrar pra vocês que é o que eu gosto, né, aqui o game em cima você tem que colocar Brazilian, que é a regra brasileira, e as peças você pode mudar, tá, mas eu vou ficar com essas aí que eu também acho bonitas, e aqui você mexe depois nas configurações que você quiser, vou voltar aqui, e olha lá, fica verde, bonito, né, apesar que esse impacta um pouco a vista, já o outro, marrom é neutro, né, madeirado, é meio neutro, mas esse aqui eu acho bonito, então, vou deixar essas peças por enquanto, eu gosto delas também, o segundo ponto é, abrir a pastinha aqui, agora nós vamos abrir a pastinha, nós vamos clicar na pastinha, nós vamos clicar na pastinha de novo, e agora nós vamos abrir a base de dados que vem nele, cliquei na base, open base, e olha lá, o MTC tá tudo aí, ó, do nível iniciante, básico, básico, intermediário, inter, e avançado, então, você procura de acordo com a sua fase, vai fazendo aos poucos aí, é o MTC do Lélio, mas nós vamos abrir agora primeiro, Brazilian, pronto, tá aí, tem 19 mil partidas, 19 mil partidas, percebem? você clica nesse, você clica nesse daqui, você vai voltar pro começo da base ali, se você clicar nesse segundo item aqui, você vai pra última partida da base, tá? esse aqui, você já, só dá uma repaginada, né, esse daqui, vocês sabem que é pra pagar alguma, alguma partida, esse aqui é pra inserir dados, posição, qualquer coisa que você queira pesquisar no seu banco de dados, a determinada abertura, você vem aqui e procura, é simples, tá? e aqui é pra salvar a partida que você reproduziu, esse aqui é pra abrir uma partida que você tá aqui na base, então, vamos lá, vamos só abrir uma base do Cluber, cliquei no olhinho, olha lá, tem uma partida aí, aí você vai clicando, e a partida tá reproduzida, se você quiser procurar outras partidas com esse posicionamento, você vai na pastinha, clica na lupinha, e, isso aqui, ó, position, você clica em position, e ok, já achou duas partidas, uma outra partida igual a do Cluber, tá vendo? e deve mudar alguma coisa depois, você clica nela, no olhinho aqui, e vai reproduzir a outra partida, beleza? tem 19 mil partidas aí, é um bom número de partidas já que já tá incluído, né, na compra, enfim, legal, agora vamos ver o outro ponto, o que que é o outro ponto? vamos abrir o, mais de interno em cálculo, vamos clicar aqui na, na coisinha, eu nem vou editar, viu pessoal, pra vocês verem cada etapa aí que a gente fez, ó, vamos abrir o básico, primeiro básico 1, depois básico 2, básico 3, intermediário, cadê? 1, intermediário 2, avançado, 1, 2, e 3, tá tudo aí, então vamos, ó, é, básico 1, aí vai lá, tem uma porrada de exercícios, 30 exercícios, tá vendo? 30 exercícios aqui, aparentemente, você vai, vou clicar no primeiro, só pra vocês verem aí, o básico 1, é bem básico, o que que é? Resolva o problema, solve, solve the problem, é resolva, né, e aí você vai, tem que dar o lance, você vai lá e dá o lance, ó, correto, parabéns, você ganhou, aí o que que você vai? ou você vai pro próximo, em ordem cronológica, ou você vem pra ordem aleatória, tá? Eu vou clicar uma vez pro próximo, que você vai ver, ó, pronto, perceba, perceba, ó, eu não, ó, tá aqui, não, tá aqui, aqui, o número que ele tá, tá aqui, ó, ele é 1, certo? Se eu clicar pro próximo, ele vai pro 2, se eu clicar aleatório, esse daqui, ele vai escolher qualquer número aleatório da base, que seria o, o, pra você treinar, tá? Mas, aí se você quiser sair, você tem que apertar a casinha aqui, vou sair, aí ele vem pra esse modo de análise, também dá, tá? é, 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 abrir a pasta, vou lá no primeiro de novo, vou visualizar, aí ele já entra como modo treinamento, esse aqui já é o treinamento, se eu sair, apertar esse sair, vai pro modo de análise, por exemplo, o exercício tá muito difícil, muito difícil, você pode tentar ir pra análise, pedir pra ele resolver pra você, tá? Mas o ideia é você resolver, né? Então, vamos lá, só pra vocês verem, ó, tomei, correto, cliquei ok, próximo, tomei, correto, próximo, tomei, ele tá mostrando como que as tomadas por volta do tabuleiro, entendeu? Isso aqui é importante pra quem tá iniciando, porque você já, é, é intuitivo, pra quem quer começar na dama, não tem onde procurar, tá? Baixou isso aqui? Obviamente, pra baixar isso aqui, o cara já conhece damas, né? Porque é um programa, é diferente, tem que baixar tudo ali, ninguém vai ter o primeiro contato através disso aqui, então, mas, enfim, tá aí, vamos lá, próximo, próximo, vai trocando, tá vendo? como é duas, aumentou as peças, correto, o que que acontece? Eu vou mudar agora pra dificuldade nível 2, tá? Vamos dar uma olhada, vou sair, abrir, abrir, open database, e vamos pro intermediário, vamos mudar, tá? Intermediário 2, já é um pouco mais difícil, aí, ó, já tem duas peças, e eu tenho que resolver, se eu clicar na peça errada, ele vai, wrong move, quer dizer, lance errado, certo? Então, vai lá, eu não posso dar o lance errado, e d2 e d3, lance errado, wrong move, eu tenho que jogar o lance certo, aí ele já responde, aí eu dou o lance, se eu jogar o lance errado, ele, wrong move, e volta desde o começo, legal, né? pra quem tá começando aí, ó, ganhamos, aí você pode ir pro próximo, ou aleatoriamente, ó, isso aqui já é difícil, eu, eu pensei em usar isso aqui no, no, no treinamento de cálculo, isso aqui é legal também, ó, que aí eu vou fazendo, 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 fazendo no automático, mas, vamos do jeito que tá, que tá tudo certo, aí aqui eu tenho que resolver, tá vendo? Já é uma situação complicada, mas tem que resolver, e aí? Aí vamos supor que você não consiga resolver, certo? Eu falei que dava pra você botar ele pra resolver pra você, então vamos lá, você vai clicar nesse aqui, e aí você vai clicar pra ele resolver, você vai clicar aqui, lembrando que se está play mod aqui, é pra você mudar, que seria pra jogar, e você não quer jogar, você quer análise mod, então vamos lá, start, start, aí você clica no livro, de novo, e aí tá aí a análise, e já tá o primeiro lance lá, que é o correto, tá vendo? Isso, é pra você não ficar na tentativa e erro, então você tá ali, você já vê o que que é a análise correta, porém, no entanto, contudo todavia, F2 é o lance correto, e aí vai montar lá, beleza? O que que, o que que, você tem que resolver, tá? Isso aqui, é como se você estivesse pedindo ajuda, e o ideal é que você não peça ajuda, você tá evoluindo, você não vai começar do mais difícil, você vai começar do mais fácil, e vai evoluindo, e aquilo ali vai ficando cada vez mais natural, e mais fácil de você interpretar a posição, tá? É igual o treinamento de cálculo da gente, que nós estamos fazendo lá, mas bem legal, né? E aí tem um avançado também, esse aqui é intermediário, mas esse aqui eu acho que já é avançado, você tá dando duas peças pra fazer uma montada, é um negócio avançado, porém, o avançado mesmo, vamos abrir lá também, abrir pasta, abrir uma data base, open, aí tem lá o avanced, vamos avançar de três, eu acho que já é finais, ixi, aí é, é dama aí, dama de cem casas também, tá vendo? O avançado de três é dama de cem casas, hein? Mas vamos, vamos pro avançado de dois, então, avançado de dois, vamos abrir, olha lá, já são finais, e finais são temáticos, como que ganha isso aqui, resolva? Você tem que fazer dama em d8 lá, e voltar pra cinco? Eu acho que sim, entendeu? É temático, bem legal, né? Você vai pra lá, vai pra c7, faz dama em d8, volta pra a cinco, e pega e1, tá vendo? Ok, bem legal, né? Aí você aperta pra frente, muda, vem a posição, aí você tem que resolver, e como resolver, essa posição? É umas coisinhas difíceis, velho. Vamos ver, eu faria isso aqui, multa, vem pra f4, ele toma, aí você tem que voltar pra f4, aí volta pra f5, e vai matar, ok. Entende? Aí você vai resolver, né? É um puzzle, né? Um puzzle. Vamos sair, e agora vamos pra outra parte, né? Vamos abrir a pasta, a gente vai abrir a nossa base, isso aqui é pra treinar, tá? O MTC é pra treinar, nós vamos pra base do Brazilian, já tem 19 mil partidas aí, que a gente baixou e vocês viram, e aí eu vou voltar, já tá aberta a nossa base, novo, new game, análises, eu sempre coloco em análises, ok, e tá aí, aí eu posso reproduzir minha partida, vou tirar o livrinho aqui, aperto o livrinho, aí já tá lá, pra nós reproduzir minha partida, e vamos ver se a gente baixa agora, um, um pdn, eu vou pausar aqui, pra poder abrir o site, vamos lá pessoal, playock.com, vamos abrir, aí nós vamos clicar em entrar, Vamos colocar em damas aqui, entrar ou com o convidado, né? Mas o, acho que pra ficar registrado melhor, é entrar. Vamos colocar, Len Ferreira, peraí, Certo, fiz o login ali, aí eu vou clicar na partida minha, DM Ferreira, cliquei, vamos ver, tá? Estatística completa, jogos, aí você vai ter que ver os jogos que você jogou, TXT, e aí você vai selecionar, eu acho, a partida, do 1, até o resultado aqui, vamos ver, tá? Tô fazendo com vocês a primeira vez, ou é toda ela, vamos ver se é toda ela, vamos selecionar, até o final, e lá do evento do começo, às vezes dá certo, vamos ver, vamos testar ela primeiro, copiamos todo o texto, do, do, vamos clicar aqui, vamos copiar, né? Copiar, e vamos abrir o nosso, Aurora, folhinha de papel, PESTE, PDN, que é a parte interessante, e já colou, colou errado, porque ele não quer o cabeçalho, tá vendo aqui? ele não quer o cabeçalho, ele deve querer só as partidas, vamos fazer o teste, então vamos novo, new game, análise, ok, e vamos postar de novo, só que agora só as letras, então vamos lá, selecionei, só a partir do 1, até o 0, copiar, vamos ver se dá certo, folhinha, PESTE, PDN, e olha lá a partida, então você consegue copiar, o texto das partidas, do 1 até o final, então vamos lá pra frente, vamos, reproduzir a partida, olha lá, tá tudo certinho, com um gambito, legal, o que que acontece aqui, se você tiver acesso, a uma anotação da partida, fica mais fácil, você importar, você não precisa reproduzir toda, ela, por exemplo, você acabou de jogar, você vai lá e copia ela, entendeu, se você consegue fazer isso, ainda não é o ideal, não, o legal mesmo, seria que ele colocasse a importação do PDN, porém, aqui já dá pra fazer a, olha que bonitinho, igual aqui, duas, e pega de costa, beleza, então, aí você consegue colar, a anotação, aqui, aí fica mais fácil, você salvar, tal, o ilegal mesmo, seria você poder baixar o texto lá, automático, e, e, e poder fazer a importação, né, mas não dá, então você faz isso, aí você clica na pastinha, salva, e aí você coloca os dados, da partida, beleza, então essas foram as duas atualizações, que é o MTC, Margin Training Calculum, acho que é assim que fala, não sei, e tem, o, o passo a passo aí, de como baixar as bases, e tal, e tudo mais, e o, o, é, você colar, uma anotação de partida, que ele colocou como PDN, né, e é isso pessoal, eu vou ficar por aqui, muito obrigado a atenção, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e, valeu, tchau!